Ok? Então, tudo que você vai aprender aqui se baseia na mente, no coração e no universo. A nossa mente consciente, nossa mente inconsciente e Deus. Mente superior, mente cósmica, Jesus, vácuo quântico, Buda, fonte, Alá, aquilo que você quiser chamar. Eu superior, é isso. É um alinhamento. É um alinhamento entre a minha mente, o meu coração e o criador de tudo o que é. Quem é o criador de tudo o que é? É o corpo. É o universo. Mente, coração e corpo. Quem nós somos? Vós sois deuses, né? Então, é isso que nós vamos estar alinhando aqui o tempo todo. Então, a gente parte do entendimento de que tudo no universo, tudo é energia e vibração. Tudo no universo é feito de átomos. Átomos que você não precisa saber nem entender, que eu não vou falar sobre isso. Eu só vou dar significado ao que nós vamos falar. Átomos são feitos de energia, prótons, nêutrons e elétrons. No núcleo, energia. Energia condensada, que foi confundida com matéria, mas eu nem vou entrar nisso, porque isso é conteúdo da minha aula, num treinamento onde eu explico todo esse processo e aqui eu não teria tempo pra isso. De qualquer forma, o átomo tem polos e esses polos podem ser positivo ou negativo. Polos, né? E somos nós quem comandamos a realidade que nós desejamos. E a partir desse slide aqui, a gente vai compreender de uma forma simples e lúdica como que nós funcionamos. Essa imagem aqui é uma imagem simplesmente pra você compreender como que os teus bloqueios foram criados. Aqui está a mente consciente. Aqui está a mente inconsciente, que também é a mente subconsciente. E aí, ó, mente consciente, mente subconsciente, que é inconsciente. Na minha linha de estudo, a gente fala inconsciente. Quem vem da linha da física quântica, da psicanálise, da psicologia, da psiquiatria, o inconsciente é o subconsciente, mas nós nos referimos a essa mente como o inconsciente. Como a minha linha é a psicanálise e a física quântica, a neurociência, então chamamos de inconsciente. Mas se você conhece como subconsciente, é a mesma mente. Então, aqui está a nossa mente consciente. E por que aqui ela não está? E aqui ela está? Porque esse slide aqui simboliza, de uma forma lúdica, simboliza a nossa mente até os sete anos de idade. Até os sete aninhos de idade, nós não temos mente consciente. Nós só temos o inconsciente. Então, significa que até os sete aninhos de idade, todas as minhas atitudes, todas as minhas ideias, todos os meus pensamentos, tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu cheirei, tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu falei, que me falaram, tudo aquilo que eu toquei, virou a minha programação. Então, a partir dos sete anos de idade, eu tenho mente consciente. E significa que eu começo a ter consciência de ter noção sobre as coisas. Exemplo, até os sete anos de idade, o teu pai falou o seguinte, ricos não vão para o céu. É muito difícil ganhar dinheiro. Tudo que você faz é errado. Tudo que você faz, está errado. Você faz tudo de errado. Até os sete anos de idade, você não tem a mente consciente. Que é a mente racional. Que é a mente que pensa, que decide, que raciocina, que tem o raciocínio. Então, nesse momento, tudo aquilo que você ouviu, você acreditou como verdade. E esse aqui é o teu corpo. Então, a mente consciente, o que é a mente consciente? É a mente que pensa. É a mente que intenciona. É a mente analítica, lógica. É a mente que quando você vai atravessar a rua, está vindo um carro, opa, eu posso ser atropelado. Você tem noção que pode ser atropelado. Você tem noção, você pensa naquilo. A mente inconsciente, não. Ela está processando tudo que o consciente pensa, tornando aquilo realidade. Ela não pensa. Ela apenas executa. Só que ao mesmo tempo que ela executa, tudo que estiver aqui como programação, ao mesmo tempo que ela executa, ela responde a 95% de tudo que acontece na tua vida. 95. E qual é o idioma dessa mente? O idioma dessa mente são as emoções. Então, você não consegue falar com essa mente e mudar ela. Existe um idioma, existe uma programação, uma forma de mudar a polaridade de todo esse lixo, esses bloqueadores, sabotadores que estão armazenados ali. Desde quando você veio a esse mundo, desde a barriga da mãe, pequenininho, na tua adolescência, tudo está armazenado ali. Mas isso também é, crenças também são positivas. E isso também é positivo. Você precisa identificar o que está aqui que está destruindo a tua vida. E aí E aí E aí E aí Abertura